para Jesus, mas nós temos três motivos para a oração, uma que já está em nosso corpo, como no corpo de Maria, nós trazemos com a vontade de cantar, então certo que no ar que eu respiro, Jesus está aqui no meu coração, na minha alma, na minha vida, Maria é a vez que faz presente na minha alma, na minha vida e no meu coração, Deus, que é amor de todas as coisas, também se faz presença em minha vida toda, em nossa vida toda, então esse momento é de adoração ao Senhor, nós acabamos de receber como Maria recebeu, fazendo do seu reino, um sacralho vivo, um reino sacralho vivo, nós também agora estamos fazendo do nosso ser um sacralho vivo também de Jesus, onde os nossos irmãos para fora devem ver a luz que irradia a ele, porque Isabel viu a luz que Maria trazia no seu reino, e nós verá que seremos capazes de gostar dos nossos irmãos, exatamente esse Jesus que acabamos de receber, vamos pedir a Maria Santíssima então, que nos auxilie a sermos estes portadores de seu filho Jesus, aos nossos irmãos, às nossas famílias, para que eles que caem de casa, não puderam vir ou não puderam vir, e Jesus nos indique hoje por uma rima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco, bendita sois vós, irmãs e mulheres, e bendita a Deus, e bendita sois vós, e bendita sois vós, e bendita sois vós, e bendita sois vós. A glória do Senhor é o Senhor, e bendita sois vós. Amém. sacramental então estamos adorando Jesus que está em nosso ser em nossa alma, em nosso coração oremos ó Deus que pela nossa participação nesse sacramento entrais em comunhão conosco fazendo que sua graça se fique em nós e possamos conformar nossa vida, aos bons que recebemos por nosso Senhor Jesus Cristo nosso Filho que convosco e de reina na unidade do Espírito Santo Amém minha vida eu só quero fazer reforçado comigo que estou fazendo nas comunidades para vocês tão diferentes eu quero agradecer a Deus por estar serenando com vocês nesse ano todo aqui a maioria das vezes eu estou acelerando com vocês aqui na piedade então eu escolhi estar acelerando os meus anos com vocês e eu farei 61 anos agora no sábado dia 31 que é que é primeiro que é primeiro de janeiro completarei 61 anos então eu vou decidir a Eucaristia nos meus 61 anos às 10 horas da manhã no sábado e às 6 horas da tarde então nas duas listas eu decidirei agradecendo e louvando a Deus pelo bom da vida porque eu estou vivo vocês sabem porquê porque Deus me mentiu Ele me chamou e falou não ainda não você tem que ir lá falar com o povo da piedade com o povo da catedral com as comunidades eu vou invitar para você ainda não é sua hora volta e me tem vontade para vocês porque eu já estava indo mas eu vou repetir isso comigo em que é essa vez o que eu estou falando então eu convido o pastor em todo o meu coração e além de que vocês estarão e estarem comemorando comigo os meus 61 anos de vida o Senhor esteja com gosto e está aqui em nós obrigado ministério e canto obrigado a todos os panoinhas ministros e os peitores pela presença de vocês nessa orçada do Natal essa sexta noite da orçada do Natal e a Nossa Senhora da Siedade interceda por todos nós em nome do Pai dos Filhos e do Espírito Santo Amém e que em paz o Senhor sempre nos acompanhe a fé e a companhia que é muito lindo ainda é tempo de nós desejarmos Feliz Natal a todos vocês obrigado que os abençoe toda a estima de quinta-feira para sexta-feira amanhã a missa será às 20 horas amanhã a missa da última noite de 2021 será às 20 horas então não se esqueçam amanhã a missa a última missa do ano será às 20 horas aqui na matriz obrigada a noite linda noite vela noite tanto chegada de um mundo por a terra canta o rio com a chegada de Jesus por a terra canta o rio com a chegada de Jesus amarelo 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 Mãe, 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 Maria, que Teu Filho mudou. Mãe, 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 Maria, que Teu Filho mudou. Mãe, Mãe, Maria, que Teu Filho mudou.